SEMENTE LANÇADA NA TERRA GERMINA E SEU FRUTO PRODUZ AS NOSSAS AÇÕES E PALAVRAS DÃO SEIVAS DE TRÉVAS OU LUZ SE QUERES, OH JOVEM, SEGAR A MORTE OU A VIDA SERÁ O FRUTO DE CERTO SE COLLE DE TUDO QUE SE SEVEAR O JOIO DO MAL ESPALHADO COLEITA MALDITA DARÁ O TRIGO DO BEM SEMEADO COLEITA DE BENÇÃOS DRAÁ QUE QUERES, OH JOVEM, SEGAR A MORTE OU A VIDA SERÁ O FRUTO DE CERTO SE COLLE DE TUDO QUE SE SEVEAR SEMENTE DO BEM SEMENTE DO BEM, POIS SEMEIA BONDADE E PALAVRAS DE AMOR EM. TÃO, OH JOVEM, SEGAR A MORTE OU A VIDA SERÁ O fruto de certo se colhe de tudo que se semear O fruto de certo se colhe de tudo que se semear O fruto de certo se colhe de tudo que se semear